Olá galera beleza quem que fala é o Kados Gamer trazendo mais um vídeo e dessa vez galera estou aqui trazendo para vocês um vídeo aqui galera de super heróis galera eu esqueci mesmo como se você fala o nome Legacy Heroes Legacy Heroes é Legacy Heroes Legacy Heroes parece enfim galera eu tô trazendo aqui o mod para você né de super-heróis que ele traz todos os super-heróis aí galera seja da Marvel da DC aí pô trazendo os heróis da Marvel né bom galera traz os heróis da Amazon aí né galera então bora fazer o seguinte bora lá mostrar o seu lado já deixa eu pedir para você deixar o seu like e se inscreve no canal e ativar o sininho de notificações para receber todos os vídeos novos assim você não perde nenhum conteúdo que eu posto então bora lá para o vídeo né galera porque esse ano tá muito fera mesmo galera e bora lá bom galera vocês vão fazer o seguinte aí antes de quando quando vocês forem criar o mundo aí não se esqueçam né galera a quantidade os recursos experimentais né menos o modo espectador senão ele buga o mod aí né um ladrão aí então galera são todos aqui ativa todos aqui a ativa aí os recursos de criador de férias né o biomas personalizados os próximos recursos aí que esse daqui game test framework né ele é curso molangue né galera primeiro vocês vão ter que vir aqui né galera olha só galera aqui já tem um monte de coisa tem um computador aqui ó máquina de compras e aqui galera você pode comprar aqui galera bora que ele tá guiados ó temos os heróis da marvel do universo desse né a amazon bom bora aqui né do herói da decena é desse rio aqui galera temos um batman aqui né se eu não me engano esse daqui o pistoleiro né eu acho de que temos o asa noturna né pô muito top bom bora aqui galera você pode encontrar eles aqui os capacetes aqui né aqui temos os heróis né bom bora testar algum aqui bora testar aqui é ou não sei bora testar aqui o homem-aranha né lá bora tá vestindo a roupa aqui dele temos aqui esse lançador de teia né galera ele lança aqui né bom se a gente se agachar aqui galera aqui ó a gente pode trocar o modo de ter aqui né o modo do lançador de ter aqui agora trocar aqui temos esse modo aqui né é temos esse outro bem aqui que é que que isso aqui é esse aqui é papel dos bandidos né aqui temos esse outro aqui esse daqui lança a teia mesmo só que você precisa de algo para segurar né você precisa de um prédio aí um prédio você precisa de um prédio né galera e aqui nos mundo vai estar expondo esses vilões aqui negar para você bater neles olha só roupa do homem-aranha mano tá muito pera mesmo galera aqui temos daqui que é para tirar a máscara negara ontem até uma animação zinho bom bora tira aqui né bora tirar aqui bora aqui aqui temos os poderes né galera que os poderes dos heróis né mas como aí bora testar mais algum aqui bora testar aqui é não deixa eu ver bora testar o homem de ferro aqui né galera para vestir ele aqui agora né o muito fera galera ficou um uniforme fera temos daqui né que é o javis olha só galera muito top mesmo calma aí bora calma aqui ó a gente já tira um monte de coisas assim são balas né galera se eu não não lembro é são balas pelo que parece que eu acho que sim né galera bora testar aqui aqui né galera bora ver cadê bora tentar testar nessa vaga que eu acho que eu acho que eu bati nela né galera porque ela tá correndo aqui bora testar aqui é assim então aqui é bora testar aqui o chazão né mano chazão aqui calma aí aqui deixa eu tirar aqui para gente obter os poderes né a gente pode tirar aqui né ao chazão aqui é fera demais cara muito legal essa roupa bom a gente pode usar os outros poderes aqui que esse daqui né mano bota está aqui ó na rádio de jaguatirica nossa não deu cara ela saiu correndo cara esse daqui né bom temos esse outro poder aqui que é para lançar raios esse daqui mata esse poder aquele mata ó muito legal né galera muito fera eu já matei eu já gotirei com a coitada galera eu também posso voar né é só apertar aqui agora pode apertar aqui no botão de pular e pronto aí eu vou né como se tivesse uma letra né galera aqui bora para 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 o parou isso cara calma 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 que porcaria tem uma teia aqui mano mas o adulto é muito bom galera bora testar outro aqui a deixa eu ver eu não sei cara bota está o flash aqui o flash é muito bom aqui né galera bora tirar a máscara aqui né máscara é muito top coloquei aqui de volta né o lado tá muito top galera galera eu tô correndo aqui galera um segredo aqui ó quanto mais tempo você fica correndo mais velocidade você consegue obter né galera aqui né olha só bem ali ó eu tô conseguindo mais velocidade agora muito mais velocidade agora mano muito top isso é muito top é uma não consigo andar até na água mano top tá até tá falando aqui ó muito mesmo galera ó muito top caraca meu deus é o povo muito rápido cara eu não consigo aqui com esse outro herói aqui galera que é o super choque né ele tem aquele poder de lançar raios também dá para tirar a máscara né claro né bom galera a gente também é o seguinte aqui ó gente a gente começar a correr aqui e pular aqui ó o que a gente vai acontecer ele tem aquele coisa de flutuar galera muito top a gente consegue controlar ele né né quanto a gente pode dar um pulo aqui né galera muito top ó calma aí calma aí e calma 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 sobe aí cara sobe 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 mas o adulto é muito legal galera tá muito legal né pode encontrar aqui sei lá cara bora que o termino aqui cara permita só que eu tenho esse raio laser aqui cara que conseguiu matar qualquer um e esse raio congelante cara porque eu consigo lançar gelo agora eu consegui a neve fofa na verdade o outro lado tá muito top aqui mesmo galera muito sério consigo voar né é eu consigo né aqui naquele negócio lá sim é por isso que é que ele ficou automaticamente uma letra aqui né com a letra mas esse foi o lado galera muito top mesmo inclusive galera aqui ó eu não sei o cadê onde tá cara aqui ó temos aqui a manóbula do infinito galera temos aqui a joia do infinito também é o machado do toque pô muito legal cadê eu tava procurando aqui cadê cara eu não tô achando galera eu tava procurando aqui cara mas eu vou te dar uma testada aqui ó aqui ó temos duas manóbulas essa daqui a manóbula sem as jóias e essa é a que tá com as jóias eu consigo usar elas aqui né galera calma aí calma aí calma aqui ó temos esse machado que é muito legal galera é muito top é que bora usar a manóbula aqui né é só a gente agachar pelo que eu me lembro é isso eu não sei cara tá acontecendo caraca mano deixa eu ver deixa eu testar aqui eu testei a manóbula mas eu nunca mais testei cara eu não sei como é que funciona direito assim como é que funciona né não sei se eu tenho que pegar as jóias aqui do infinito mas eu acho que sei lá acho que sim né eu acho que eu tenho que pegar as manóbulas temos aqui o anel do lanterna verde cara ó muito top inclusive galera eu tenho essa arma aqui né galera ó muito top aí se eu agachar eu consigo coisa trocar um escudo cara que isso porque que eu sou mãe um escudo eu não sei cara eu não sei porquê mas temos o anel aqui né eu tenho essa arma se eu agacho eu tenho que agachar aqui pô eu agacho e aperto aí eu consigo trocar de arma aqui ó bazuca mano muito louca a bazuca aqui é muito bom agora troca de novo tem essa espada né toca aí pronto só minha mão aqui muito legal E aí ó o óleo aqui temos o Wolverine aqui galera ó os garrados aqui né Nossa ela é muito louca deixa eu testar em alguém aqui pô não tem ninguém para testar parece Olha o Jacotirica pô vou ter que testar nela desculpa Jacotirica Nossa muito boa né ela é muito boa Aqui né galera Aqui nos spawns aqui temos os vilões né cara aqui ó Temos alguns criminosos temos esse tem o Guga também, pô, tem o Trigon, pô, é o Basta com o Guga aqui, o Guga, é o Guga Gama, né, esse cara tem um canal no YouTube, é só procurar lá, o Guga, é só procurar no YouTube, Guga Gama, enfim, ok, ó, temos o Trigon também, pô, muito fera, eu tinha pegado um bandido, pô, não tinha, achei que eu tinha, pô, deixa eu ver aqui, é, pegar esse daqui também, o Lotto, pô, Capitão Pátria, ó, o Capitão Pátria, Capitão Pátria, ah, Loki, que isso, cara, Loki BB, é, temos isso daqui, temos esse cara aqui que eu esqueci o nome, não sei, a um, o Miniman, o Miniman, o Miniman, né, sei lá, Superman, bom galera, esse daqui foi o vídeo, né, foi o vídeo de hoje, né, galera, trouxe o mod aqui de os heróis, né, o link vai tá aí na descrição pra vocês baixarem o jogo aí, né, o jogo não, Então, o Adam, pra vocês testarem aí, né, galera, o link na descrição, é só baixar aí, né, galera, baixem aí o mod, o Adam aí, né, vocês, vocês podem testar aí na casa de vocês, né, e testar aí, mano, pô, o Adam tá muito brabo, mano, tá muito legal mesmo, tem vários heróis, é só testar aí, então, então, o vídeo de hoje foi esse, né, então, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, tanto quanto eu, né, galera, então, Deixa o like aí pra ajudar o canal, né, galera, então, deixa o like aí pra ajudar o canal, né, galera, se inscreve aí também, né, bom, galera, esse foi o vídeo de hoje, né, cara, eu já disse há muito tempo, tá, bom, espero que vocês tenham gostado, tanto quanto eu, e fui!